Fala galera, hoje a gente vai ativar o Quilby, eu esqueci qual que é o nome em português dele agora, deixa eu ver aqui na coleção, é Camarauta, Camarauta, acho que isso daí é uma referência a palavra camarada, e em vez disso é camarauta, né, por causa de flauta, então juntaram camarada e flauta, interessante, interessante o BBB brasileira, eu nem sei se BBB brasileiro existe, mas as pessoas que traduzem o jogo aí, Ah, como eu odeio isso, já tem que acelerar, tu gasta mó diamante pra fazer esse bicho, pra incubar os ovos, ainda tem que gastar pra incubar ele, tá ligado? Mano, dá muita raiva isso, tá, bora lá escutar o som do Quilby, depois de muito tempo, vai Vamos ver quando ele vai tocar Olha aí, ué, pera, ele só fez E é isso? Não é possível, tem que ter mais, tem que ter mais, eu confio que tem mais É possível, tipo, ele só toca um, ele só faz um som de flauta, depois desse... Mentira Nossa, agora o que eu entendi, o som dele tinha bugado, mano Como eu tinha acabado de colocar ele, ele só fez um... Só que tinha mais, então ele toca na parte do fluox, agora a parte do fluox não tá mais vazia, agora tem um instrumental por trás Caraca, amei Bem, eu não comprei isso de gravação pra nada, então bora ver o som dele aqui Nossa, os monstros tão tão pequenos aqui Caraca, bicanco Cara, o bicanco lá embaixo Bicanca não Tá, aqui a gente pode... tem faixa 1 Nossa, que estranho Parece que fica meio bugado no final, mano Meio que dá uma cortadinha Olha aí Eu achei isso meio estranho, mano O som meio que corta no final, aí a faixa 2 é só um... Aí quando eu coloquei ele só fez aquele som Mano, foi mó bugado isso daí, hein Tô achando que isso daí tá muito bugado Mas cara, eu gostei demais do som dele Já que ele melhorou a parte do fluox que estava meio vazia Só tinha ele e o bicanco cantando Agora tem um instrumental por trás e ficou mais da hora com o som do Kribby Adorei o som dele, mano, é um monstro muito bom E é camaralta, né, não é nem Kribby mais É camaralta, camaralta, meu Deus do céu Tá, ativei o Kribby E galera, sobre os outros monstros Eu não sei, eu não estou com confiança, cara Sério mesmo Sabe por quê? Por causa que eu estava com mil Mil cem diamantes Cara, eu gastei mais Mais de quatrocentos diamantes, cara Uns quatro cem diamantes Só pra colocar os ovos no camaralta E cara, eu não sei Tipo, se eu tentar ativar uns outros Eu vou ficar cem diamantes E isso vai estragar monstros mágicos, raros, épicos Que eu vou tentar conseguir depois pra fazer vídeo E eu não posso gastar tudo aqui na linha de âmbar, tá ligado? Então, meio que eu estou sem opção Então, tipo, eu tenho que pegar mais diamantes, mano Se alguém puder Se alguém me tem referência com o meu código 37873091J Que está sempre na descrição Ou eu posso também Comprar diamantes, mano Mas isso eu tenho que ver Algum dia é pra comprar diamantes Mas sim, monstros E olha que eu não compro tanto assim Olha aí, tocando aí Melhorou demais o instrumental Mas eu quero ver muito Como está os outros monstros, mano Estegão Estegão é sempre bom, mano Adoro É tipo, o meu monstro de fogo favorito Então eu quero muito ver O Estegão nessa ilha Então se eu não conseguir ativar eles, mano Quem sabe um vídeo de react Vocês acham que seria bom um vídeo de react De novo Igual o que eu fiz aquela vez Quando eu não tinha Kaina É, eu posso fazer Por causa que, mano Eu tenho que cuidar muito bem desses diamantes Eu sei que eu tenho muito mais diamantes Do que muitos de vocês aí Que tem 100 Vocês falam que eu não estou falido Tipo, Cardos Você tem 500 diamantes Você não está falido Mas cara, geralmente Esses diamantes Cada diamante faz falta, mano Então eu não posso sair gastando assim Por isso que eu não melhoro Melhoro castelos O povo fala Ah, Cardos Por que você não melhora aquele castelo lá Para colocar o monstro Então, para guardar diamantes Porque cada diamante importa, mano Então É por isso que eu Às vezes eu não gasto muito Então é isso, galera Ativei o camaralta Estou quase falindo Com meus diamantes Mas eu irei me recompor Eu irei me recompor Ok, galera Confia Eu quero todo mundo Com confiança no chat Porque, né Eu sei, isso é a minha única esperança É isso, galera Ativei o camaralta E a música da L. Jumber Está só melhorando E com certeza Amanhã já vai ter Muita gente com a ideia completa E eu com Falido Camaralta O que você tem a dizer? Nada, né? Você veio mó bugado, cara Brincadeira Te amo, te amo É isso, galera Esse é o camaralta Falou